O Agora Voltou! E você que está aí do outro lado, tenho certeza que ficou aí, não se esqueça de mandar o seu recadinho para o nosso WhatsApp. Se tiver que fazer vídeo, faça o videozinho deitadinho, mas mantenha esse contato com a gente. Agora presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Gente, é uma experiência inesquecível para você e sua família. E olha que eu adoro aquele lugar, já fui lá várias vezes e é realmente incrível. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva. A corredeira é exclusiva para quem tem terreno lá. Imagina você em um local que você sempre sonhou. Vai me dizer que você nunca imaginou aquela tapioquinha quentinha com café com leite, acordando de manhã com aquele cheirinho de mata e aquele barulho da corredeira? No meio da floresta amazônica, Cachoeiras Residencial e Resort. Venha viver a vida de verdade! 10 horas e 22 minutos. Emerson Santos no Minuto Oferta, vai! É comigo aqui no Minuto Oferta diretamente da Mondelli Brasil. Agora é o seguinte, vem cá, deixa eu falar contigo aqui. Minha amiga, meu amigo, você que está pensando assim, ó. Como é que eu vou fazer para conseguir dinheiro, para pagar minhas contas? Eu estou precisando aumentar a minha renda no final do mês. Eu estou no melhor lugar para te dar essa dica. Hoje é um dia muito especial para você pegar essa oportunidade e transformar em realização. Eu estou aqui na Mondelli Brasil para você revender produtos de qualidade. Eu estou te oferecendo uma oportunidade para você transformar a sua vida. É uma oportunidade única aqui na Mondelli Brasil. Silene, essa oportunidade é para homem, para mulher mudar de vida, não é isso? Isso mesmo. Você ainda que não vem, ainda faz o seu cadastro, vem aqui na loja Mondelli. Nós estamos com essa promoção, que é aquelas cinco primeiras clientes que vinham e vão ganhar a mala grátis. Chegou bastante novidades aqui na loja. Camisolas, também chegou de conjuntinho para o dia dos namorados. Pronto, para você, olha só que peças lindas, produto de qualidade. É aquele produto que você vai vender. As suas clientes vão se apaixonar por essas peças lindas. E eu tenho certeza absoluta que muita coisa boa você vai fazer na sua vida, sendo, é claro, um revendedor Mondelli Brasil. Olha, oportunidade única para você, nosso telespectador. 993 40 39 27. 993 40 39 27. Manda um WhatsApp assim. Quero transformar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida, vendendo produto de qualidade, produto que eu vou revender e ganhar muito, mas muito e realizar o meu sonho. Isso mesmo. Mais um convite aí para os nossos telespectadores, vir na loja do Manoa. Gente, boa tarde. Você ainda que não veio ainda conhecer a nossa loja, venha para o Mondelli Brasil, chegou bastante novidades. Vocês vão ter uma renda extra, né? Ganhando 50% de desconto à vista, 43% no cartão ou no boleto. Então, não perca tempo, venha ganhar sua renda extra, venha correndo para a loja do Manoa. Temos também a loja na Zona Leste, temos também na Rui Barbosa e na Eduardo Ribeiro. Pronto, essa é a dica para você, viu? É uma dica imperdível para você realizar o sonho que você tanto quer. Mondelli Brasil, essa é a loja, viu? Márcia, contigo. Isso do programa de verdade. E é comigo mesmo. E vamos embora para a nossa receita, que o... É isso aí, vai fazer a receita. Vamos lá, gente. Então, eu tenho aqui a batata doce cozida e amassada. E aí eu vou colocar, então, farinha de arroz, porque essa receita é sem trigo, tá? Vou colocar aqui duas colheres de farinha de arroz, vou colocar agora o azeite de oliva. Olha aqui, são uma colher... Essa batata é batata doce, né? Batata doce, cozida e amassada, tá? Então, estou colocando aqui o azeite. E aí eu vou colocar, para dar mais uma nutrição, é a linhaça dourada, ela está batida, tá? Então, duas colheres de linhaça... Triturada, né? Triturada. Porque tem que abrir a linhaça... Triturada. Para poder ela fazer aquele efeito saudável. Se você não tem, é opcional, tá? Só se você quiser colocar, não tem problema. Já coloquei aqui, agora eu vou então modelar. Na verdade, gente, tem que colocar o sal, né? Salzinho aqui para... Calma que está com tempo, calma. Para dar um saborzinho. A agonia era porque eu estava com fome, eu já comia, já pode ficar com calma agora. Então, gente, vamos aqui modelar nossa massa nessa forma de quiche, que é uma forminha só para a gente demonstrar aqui para vocês, tá? Em casa, aí você pode estar cozinhando a batata, escorre a massa com garfo. E aí, gente, olha, é só mesmo modelar, então, a sua massinha, que aí você não vai estar usando trigo. Então, quem não pode usar trigo, já pode fazer essa tortinha com essa massa de batata doce, tá certo? Vamos lá, então. Quem tiver de dieta, então... Isso, quem tiver de dieta, quem gosta de ir para a academia também, que é muito bom a batata doce, tá? E batata doce também está super em conta no mercado, gente. É época de batata doce, então você já pode aproveitar a época, né? Das verduras aí, dos legumes para fazer. Então, nós vamos precisar agora do requeijão de macaxeira, que eu também já ensinei aqui no programa, tá? Esse requeijão é só bater no liquidificador a macaxeira cozida, o leite de soja, azeite, alho, e aí colocar água e bater com um pouquinho de, mesmo de sal, temperinho que você gostar, e já está pronto. Coloca o alho e poró, ele é cru mesmo, tá, gente? Eu estava reclamando isso com ela, mas cru ele vai ficar molinho, porque o da queixa sempre é molinho, né? Isso, ele fica molinho porque ele vai agora para o forno, tá? Então nós vamos levar agora ele para o forno, coloca aqui o alho e poró, mistura com esse requeijão, porque esse requeijão é como se fosse um queijo, tá? Nós vamos fazer ele como se fosse um queijinho. Tu quer essa colher para ajudar ou a faca, meu amor? Aqui a faca. A faca ou a colher? Pode ser a faca. Olha. Gente, esse requeijão é delicioso, você pode estar usando também em outras tortas, recheio de salgado, recheio de empadinha, então você é opcional aí para você usar em outros recheios. Então está aqui a nossa quiche, tá? Toda bonitinha aqui. Aí vamos levar agora para o forno, e aí quando a gente leva para o forno, já aparece essa daqui, né, Márcia? É, é. Já está pronta, hein, que a Márcia já até... Ainda mais que o forno da Ed, que é milagroso. Vai, Márcia. Gente, está aqui, ó. Olha aqui. Hummm. Não diga, ló, diga, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Está aqui, ó, macio. Já sai assadinha, tá? Então não precisa refogar. Precisa de nada disso. Se você quiser colocar também outro recheio, como milho, azeitona, cenoura ralada, também pode colocar. E aí você pode, então, estar inventando o recheio da sua preferência. Está uma delícia, você superou, você viu o que você fez em três minutos, em vez de cinco, e a promessa era sete. Vamos lá, não diga, ló, diga, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Quem vai dizer o alô é a Ed. Alô? É de sabor natural, lugar de alimento saudável. Alimento, é isso. Mas ganhou. Valeu, Márcia. Valeu, Márcia. Valeu, Márcia. Alimentação saudável, muito bom. Pedro, tudo bem, a gente vai aceitar o teu alimento, mas não era alimento, era a nossa alimentação e não o teu alimento. Mas a gente vai aceitar o alimento, tá bom, Pedro? Poxa, obrigado. Um beijo pra você, quem tá aí em casa contigo. No momento eu tô sozinho aqui em casa. Tem problema não, depois tu arrumou alguém pra ir contigo lá almoçar no Ed, sabor natural. Fala com a nossa produção. Obrigada, Ed. Eu que agradeço, Márcia, por ter no balde. Muito obrigada por ter matado a minha fome hoje, que eu tava com muita fome, tá? Que bom, fui feliz. Acabou! Acabou. Olha, 12 horas e 30 minutos, o programa da comunidade tá terminando. Amanhã tem mais, hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta, depois é sexta e vai ter programa amanhã, tá bom? A partir das 11 horas. E você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Fique agora com ela. Socorro, Sampaio. Fala, Amazona. E aí E aí E aí E aí